O portal de periódicos da CAPES tem apoiado diversos estudantes da pós-graduação nos estudos sobre a COVID-19. Os acessos gratuitos a acervos completos aumentaram 7,5%, passando de 5,3 milhões em abril de 2019 para 5,7 milhões no mesmo mês deste ano. O levantamento mostra que mais estudantes, por não frequentarem as bibliotecas neste período de pandemia, passaram a baixar os conteúdos para suas pesquisas. Atualmente sou bolsista pela CAPES e no meu doutorado pretendo desenvolver a pesquisa relacionada à influência da COVID-19 na saúde materno-infantil, em especial no leitamento materno. O portal de periódicos tem uma fácil acessibilidade e a realização de busca em bases simultâneas, além de me economizar tempo, me disponibiliza de forma mais rápida, acurada, sistemática, as melhores informações científicas disponíveis. Maior biblioteca virtual do país, o portal de periódicos está com acesso gratuito a diversos editores internacionais que tratam de assuntos relacionados à COVID-19. A CAPES é fundamental, sem ela eu não estaria desenvolvendo meu doutorado, acredito que muitas outras pessoas também se encontram nessa situação. Nós temos que lutar pela pesquisa brasileira. Legenda Adriana Zanotto